O terreno onde se pensa em plantar esses mesmos lotes é em zona baldia. Nós temos necessidade de adquirir ou expropriar o referido terreno, dado que se trata de baldia, o que está ligado ao regime florestal. Provavelmente poderemos ter que avançar para uma situação de expropriação. Esse terreno foi avaliado por um perito avaliador externo, foi avaliado em 5.491,33 cêntimos. É isto que vos trazemos aqui à discussão e para a votação. Se é só aquela área, era essa a questão que eu colocava em primeiro lugar, se é só a área de um hectare que está em causa, se este parque industrial ou mini parque industrial vai ser candidatado a algum fundo comunitário para a sua concretização, que empresas novas é que estão previstas lá serem instaladas, porque é que se abandonou em definitivo a construção de um parque industrial que era aquilo que na minha perspectiva fazia sentido entre o Pindel dos Milagres e Figueiredo de Alva com uma dimensão muito mais arrojada, capaz de atrair investimentos de média dimensão, e quando é que se prevê o início da construção do referido parque e a sua conclusão. E esta questão dos baldios é uma matéria muito completa. E eu quero deixar aqui bem vincado a minha preocupação relativamente à forma como este processo vai ser conduzido, porque aquilo que eu tenho assim presente na minha mente é que vender baldios por uma desmaltura era crime. Portanto, os baldios não podiam ser vendidos. E houve gente, nomeadamente presidentes de Junta da Freguesia, que andaram a vender baldios e depois meteram-se em situações muito complexas. Já foram efetuadas pelo menos duas reuniões com os compartes da Freguesia de Pindel. Eu posso lhe dizer que toda a gente aceitou a nossa proposta, ou seja, de uma sala completamente cheia, houve apenas um voto, uma abstenção. É claro que esta área não seria a área que nós desejaríamos. Nós, inclusive, queríamos a aquisição de cerca de 10 hectares, mas por impedimento da parte dos serviços florestais, que impedem que realmente se possa construir na restante área. Para já, e ao contrário daquilo que se fez no passado, em que nada se investiu em parques industriais, e é uma pena, numa altura em que houve muito dinheiro para a instalação de novos parques industriais, Vossas Excelências esqueceram-se de investir nessa área. Nós estamos agora a trabalhar nesse sentido. Para já, esta área, cerca de 8 mil metros quadrados, é a área que é possível, mas entendemos que é melhor começar por alguma coisa, mesmo sendo pouco, do que não termos nada. Para que algumas empresas, e posso dizer que já há empresas interessadas em instalar-se ali naquele espaço, ao contrário do alto barro, que a gente tenta ceder espaço no alto barro e ninguém quer ir investir no alto barro, posso dizer que ali já há pessoas interessadas. É claro que irá sofrer, será candidatável a fundos comunitários, mas o que nós temos, ao fim e ao cabo, é iniciar alguma coisa, no sentido de fazer com que os nossos jovens, pelo menos alguns, ainda consigamos fazer com que eles não saiam das nossas técnicas. Nós temos indicação, no âmbito de Portugal 2020, que vão brevemente abrir candidaturas, numa primeira fase para a pré-qualificação, para as chamadas unidades de alojamento empresarial, quer para novas unidades, quer para a requalificação das que já existem, e, portanto, nós estamos a preparar para formalizarmos candidaturas para as duas áreas, isto é, por um lado, para a requalificação do parque do alto barro e, sobretudo, neste novo de Pindelo dos Milagres. Para isso, temos que ter prontas, sobretudo, a questão dos terrenos e temos que ter uma coisa importante, que nós já temos, que é cartas de intenções de potenciais empresários, que ali se querem instalar. Nós já temos essas cartas, estas manifestações de interesse, não vamos aqui estar a revelar nomes dos empresários, como é óbvio, mas já temos essas cartas de empresários que ali se querem instalar. Depois, à partida e num momento futuro, poderemos sempre alargar a área e esse será sempre o nosso objetivo final. Vamos brincar ao mini-parque industrial, com 8 ou 10 mil metros quadrados, nem sequer podemos dizer quais são as empresas interessadas, e eu gostava de saber quais eram, novas empresas que se vão lá instalar, e depois vamos ver o que é que aquilo dá e, a seguir, ampliamos o parque. Então, se acaba de nos dizer que os serviços florestais não permitem ampliar o parque, o que eu acho, enfim, no mínimo, anedótico. E depois já podem alargar o parque. Eu acho que se estamos a falar em parques industriais a sério, devemos fazer uma candidatura com cabeça, tronco e membros, que permita, efetivamente, a empresas de média dimensão chegarem ali e perceberem que têm terrenos, têm instalações, têm infraestruturas para se instalarem. E é assim que estamos a apostar no investimento, na criação de postos de trabalho, em desenvolvimento. Agora, o que eu vejo por isto é meramente uma situação experimental, é uma situação leviana, é completamente leviana, estamos a tirar com areia aos olhos às pessoas, dependendo do Conselho de Figueiredo de Alva, quando aquilo não vai resultar, na minha perspectiva, se for assim, rigorosamente é nada. Se é só para transpor para lá alguma coisa que já existe, isto é muito pouco, isto é uma visão acanhada, é uma visão minimalista e não vamos a lado nenhum. E é preciso também aqui que vocês percebam duas coisas em termos empresariais. Qualquer empresa que é criada, que se instala, precisa da área para crescer. As empresas começam numa área pequena, mas compram logo um lote alargado, para depois poderem crescer e evoluir, porque senão morrem. Então, se nós estamos a criar ali 4 ou 5 talhões de terrenos, com dimensões mínimas, que empresas é que lá vamos criar? Como é que elas crescem? Isto é uma visão tímida, acanhada, e é por isto que não vamos a lado nenhum. Enquanto esta Câmara Municipal pensar desta forma, continuamos a atrofiar o Conselho, eu acho que deviam pensar num parque a sério, aquela região do Conselho merecia um parque a sério, para efetivamente atrair empresas. Se é para, mais uma vez, fazer campanha eleitoral, eu acho que isso é negativo, e não vamos a lado nenhum assim. E então, queria lhe dizer realmente, onde é que o senhor andou todo este tempo todo, que realmente não se preocupou com o parque industrial. E quando nós nos preocupamos com o parque industrial, é que o senhor vem dizer que é pequeno, que devia ser grande, que devia ser maior. Concordo com si, que devia ser maior. Mas nós temos documentos oficiais que nos dizem, e que provam, que são os serviços florestais que não autorizam o alargamento do parque industrial. Isto já foi explicado, o senhor sabe. Mas também lhe digo mais, o que é que nos interessa também neste momento, ir construir uma coisa muito grande, irmos construir um elefante branco, se depois também não tivermos empresas suficientes para se instalar nesse parque? Agora, o que nós achamos é que é preciso começar por algum lado. Nós não estamos a dar aqui a enganar ninguém, nós não estamos em campanha eleitoral. Pelo contrário, nós estamos a cumprir o nosso programa eleitoral. E o nosso programa eleitoral constava a criação de um parque industrial em Pindelos Milagros. É claro que nós sabemos que um parque industrial tem que ter espaço, sabemos que um empresário, quando se instala, pode precisar ter mais espaço para se alargar, todos nós sabemos disso. O senhor aqui não nos dá a ensinar nada. Aqui já neste mandato falava sempre que nós não executávamos o parque ou que não estávamos a fazer nada nesta área. E agora que estamos a concretizar, seja ele pequeno ou grande, estamos efetivamente a concretizar, a dar os primeiros passos, contesta os passos que nós estamos a dar. Nós estamos em concreto a fazer algo para que ali se crie emprego. Temos empresas interessadas, empresas de fora do Conselho e do Conselho, a manifestar o interesse e ir para ali. E, portanto, estamos a dar passos muito concretos relativamente aos terrenos e a questão do ICNF. O que se passa é que esses terrenos, junto à nova localização, não podem ser para já disponibilizados porque foram terrenos alvo de candidaturas por parte dessa Associação de Compartes a apoios comunitários noutra área, sobretudo na área florestal. Decorre um período em que estão afetos a essa candidatura, envolvido esse período e esses terrenos poderão ser despenalizados para o novo parque industrial. Isto é, para já começamos com esta área e no futuro podemos ter uma área superior. A questão fundamental é que nós devemos construir, ano a ano, passo a passo, um Conselho que dê perspetivas aos jovens e às pessoas para arranjarem emprego e, se possível, emprego qualificante. E o que é que os senhores estão a fazer? A fazer um mini parque industrial sem saberem o que querem, só porque está no panflete da campanha eleitoral, têm que fazer um parque industrial. Façam um parque industrial como deve ser, façam algo que seja digno para o Conselho e para a região, façam algo que seja capaz de atrair investimento e não façam mais um parquezinho para umas pequenas barracas que não dá mais nada. Quando é que vai começar o parque industrial a ser construído? Não sabem. O processo pelos vistos administrativos ainda está, enfim, numa fase muito preliminar e já lá vão dois anos e meio. Penso que a discussão sobre este ponto que nada mais haverá a dizer e a cor à decisão quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto sétimo... Nós votamos com essa... Cuidado. A questão... Nós votamos... Tem que ser... Nós votamos com essa prerrogativa de recomendação que efetivamente aquilo se transforme num parque a sério. É isso que a gente... Mas votem com... Qual é o sentido de voto? Nós votamos a favor com uma recomendação clara, como é óbvio, que aquele mini parque dê origem e que seja ainda... Nem a hipótese de ser reformado... Estamos a fazer tão mau trabalho assim, não estou a favor. Mas isso ao fim e ao cabo é também aquilo que nós pretendemos. Quer dizer, está na mesma onda que nós também ao fim e ao cabo. Nós também queremos ao fim e ao cabo é que também seja maior. Então comece em um... Bases sólidas, não é simples.